Olá, queridos e queridas, tudo bem? Eu sou a Lini Santana e este é mais um Dica Musical. Hoje, trabalhando com vocês sobre como ter a voz bonita. Se você é uma dessas pessoas que ama cantar, que gosta da sensação de cantar, mas detesta o som da própria voz, cismou que a voz é feia, sabe que é feia, alguém já falou que a voz é feia, e você gostaria de resolver isso, porque afinal de contas, se você quer continuar cantando, porque cantar é muito bom, mas você gostaria que a sua voz também fosse tão boa quanto a vontade, a sensação que ela te causa quando você canta? Então, esse vídeo é para você. Não sai daí. Antes de mais nada, já deixa seu like. Se você curtiu o assunto, já curtiu a ideia e já passou pelos outros vídeos aqui do canal, sabe que o conteúdo é sempre o top, direto, objetivo, prático, funcional, resolve a tua vida. Então, deixa teu like e, é claro, inscreva-se no canal se você não é inscrito, beleza? Vamos para a primeira dica. Você que quer ter a voz bonita, olha só, vamos fazer o seguinte? Para você provar e ver que alguém está falando alguma coisa que realmente, de fato, é verdade, você precisa ver a pessoa fazendo aquilo que ela está te ensinando. Então, vamos lá. Deixa eu cantar um trechinho aqui de uma música simples, para você identificar aí se o som da voz está ok, se pode ser considerada uma voz bonita ou não, tá bom? Então, vamos lá. Estou falando com vocês aqui, aí de repente os sismos me cantaram Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí? Você acha que esse tipo de performance seria uma performance para ser considerada bonita? Voz bonita? Se você achou que eu cantei bonito, escreve aí, arrasou. Desce nos comentários e escreve rapidinho aí, arrasou, porque eu quero saber o que você achou. E aí a gente começa a falar sobre as dicas para ter a voz bonita, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto, alguém para te ensinar como ter voz bonita tem que saber fazer a voz bonita, ok? Primeira dica para se ter a voz bonita, você tem que pensar em afinação. Não dá para cantar bonito sendo desafinado. O que é ser desafinado? Vamos lá. Existem alguns sons já pré-estabelecidos até com nomes, sabia? São as notas musicais e elas são sete. Dó, ré, mi, fá, sol, la, si, tá? E aí o que eu quero fazer com isso aqui? Eu quero que você aprenda teoria musical completa para depois começar a cantar? Não. Você precisa entender o seguinte, o seu ouvido, os seus ouvidos é que devem te direcionar na hora de cantar. Então, para isso, para você pensar em afinação, na verdade você tem que ouvir. Ouvir o quê? Ouvir escalas, que são notas sequenciadas de baixo para cima, de cima para baixo. E aí você pode baixar no seu celular um aplicativo de piano, caso você não tenha nenhum instrumento em casa. Você pode baixar aí um app, tá? De piano para você tocar as notinhas e reproduzi-las. Tentar imitar o som. Se você fizer isso sempre, você vai começar a afinar os seus ouvidos. A afinar, lapidar o som que sai, o som da sua voz na hora de cantar. Porque isso que eu fiz aqui, tararirarirão, exatamente isso. São notas sequenciadas, sendo que cada uma na sua hora de aparecer. É isso que forma a música. Então, se você não consegue entender isso, não consegue cantar afinado, é porque, na verdade, você precisa de um som referência. E aí precisa de um instrumento, um outro instrumento, além da sua voz. Além da voz de uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque, às vezes, quando você está pegando uma música, está aprendendo uma música, você fica focando na voz do cantor, da cantora. Na tua cabeça, você aprendeu a música. Mas, na verdade, o que você aprendeu foi a letra. Tá? Até o ritmo. Tem gente que canta. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O que eu fiz aqui? Mantive o ritmo, mantive a letra, mas a melodia, horrível. Então, é importante você pensar no som. A melodia é a história que a voz principal conta quando está cantando. Você precisa afinar os seus ouvidos. Primeira coisa pra você ter a voz bonita é pensar em afinar. Segunda coisa, timbre. O que é timbre? É a característica sonora. É a característica do som. O que diferencia a voz do seu esposo, a voz da sua filha, a voz da sua mãe, pra o som do passarinho? A característica do som. Não apenas o que eles falam, né? O som que eles emitem, mas como tipo de som. Então, por exemplo, passarinho pra teu filho é diferente. Sim, cada ser é de uma espécie. Mas, seu filho, sua filha, seu esposo, sua mãe, são da mesma espécie. Contudo, cada vozinha tem uma característica. Não é isso? Tem uma cara, tem uma identidade. Então, é isso. Timbre é uma identidade vocal. Timbre vocal é a identidade da sua voz, tá? E como é que você vai trabalhar isso? Ah, Aline, quando eu canto, parece que eu tô falando. Você precisa aprimorar isso. Você consegue fazer um mordido da vaca? Me imita aí. Mu, mu. Esse som é mais grosso, mais grave. Vê se você consegue fazer agora, transformar essa gata, essa vaca, numa gatinha. Mu, minhau. Mu, minhau. Tenta transformar essa gatinha agora numa coruja. Minhau, uu, minhau. Um pombinho, né? Uu, uu. Enfim, conseguiu fazer esses três sons? Então, você consegue aí distribuir a sua voz numa diversidade de timbres. Mu. Neném, minhau, uhul. Esses três tipos de vozes aqui, você consegue usar na hora de cantar. Exemplo do parabéns pra você. Parabéns, mu, neném, mu, minhau. Parabéns pra você. Muitas felicidades. Uhul. Muitos anos. Uhul. Uhul. A gente mudou. Beleza? Então, você consegue distribuir a voz pra vários lugares. Timbre. Quando você estiver cantando, deixa a voz de falar pra hora que você for falar. Na hora de cantar, muda a timbragem. Pensa aí em alguém que faz aí uma locução, né? Aquele cara da rádio, o locutor da rádio, a locutora que fala com aquela voz trabalhada. Tenta trabalhar a sua voz. Ah, isso aí vai ficar, vai descaracterizar. Não, será você fazendo um novo tipo de som. Descaracteriza quando você imita a voz de uma outra pessoa. Agora, quando você muda a sua própria voz, vai ser você imitando o locutor, você imitando um outro som. Então, é você, não deixa de ser você. Você preserva a sua identidade, contudo, dá aí uma riqueza, uma diversificada na sua timbragem. Na hora de cantar, você precisa fazer isso, ok? E a terceira dica pra você cantar bonito, ter a voz bonita, é pensar em respiração. E aí, seguinte, se você pretende dominar não apenas a afinação, como timbragem, e também a questão da respiração, você precisa dessa dica que eu vou te dar agora. Desce aqui na descrição do vídeo, que em maio, agora, maio de 2022, eu vou abrir uma turma que, por apenas R$ 67,00, vai garantir seis dias de mentoria direto. Essa turma vai ser top, vagas limitadas. Então, o nome dessa mentoria vai ser Mentoria 6.0. Se você quer, por esse preço, que é simbólico pra caramba, ainda garantir o material de merismas e pentatônicas, e receber uma mentoria minha, junto dessa turma de todas as partes do Brasil e do mundo, não perde essa oportunidade, porque esse é um preço promocional, é por tempo limitado, vagas estão bem limitadas, é uma benesse que eu tô fazendo pra você aqui, que me curte, é uma oportunidade que você tem de, além de ter mentoria comigo, receber o material específico de técnica vocal, e, é claro, tirar as suas dúvidas, dúvidas que ninguém nunca te esclareceu. Se você curte o meu conteúdo, sabe que eu gosto de ensinar, e eu ensino da forma que você entende, então essa oportunidade é pra você. Não procrastina, você merece isso. Então, faça por você, desce aqui agora na descrição do vídeo, e já clica no link, já entra no link do grupo, sabendo que você precisa garantir a sua vaga por esse valor irrisório, por esse valor simbólico. Espero você não perde, porque assim que fechar as vagas, acabou a oportunidade. Beleza? Seguindo, pra você pensar em respiração pra ter uma voz bonita, você precisa entender que o ar que você vai usar pra cantar, não pode ser o mesmo que você usa pra falar. Como assim? O ar que a gente usa pra falar é o ar que a gente usa pra sobreviver, pra oxigenar o cérebro. Você inspira sem preparo nenhum. Erradíssimo. Quando você pensa em respiração pra cantar, você precisa pensar no quê? Em inflar, inspirar, e não encher peito, encher a região abdominal. Como é que você faz isso? Treina antes, tá? Quando você estiver inspirando, tenta estufar a barriga no mesmo tempo. Botou o ar pra dentro, barriga pra fora. Barrigão. E depois soltou o ar, barriga murchou. Porque é esse ar que vai te dar condições de ter combustível pra voz. Porque o ar é o combustível pra voz, tá? Sem ar não tem voz. Se a voz é o resultado do ar que passa pelas pregas vocais, logo você tem que inspirar. Respirar é isso aqui. Pra você cantar, você tem que... E você expira soltando esse ar com a voz linda e maravilhosa. Pensando em afinação, timbre e respiração. Pegou essas três dicas? Leva isso pra tua vida. Pega uma música que você tem dificuldade, que você acha que sua voz é horrível. Treina as sílabas, né? Da letra, da música. O som dessa música, pensando em afinação. Pensa nessa sonoridade. Trabalha direitinho. Grava-se, escuta. Escuta o que você gravou. Depois você parte pro segundo ponto. Que é a questão de quê? Do timbre. Pensa qual é o melhor timbre pra cada momento da música. E é claro, respiração também é o terceiro ponto. E aproveita essa oportunidade pra receber um direcionamento personalizado nesse período. Que vai ser top, vai ser intenso. Vai ser uma imersão em técnica vocal. E você não pode perder essa oportunidade. Então é isso. Compartilha esse vídeo. Compartilha essa oportunidade com quem você sabe que precisa. E talvez até agora não conseguiu investir. Mas é isso. Inviste em você nesse tempo. Espero vocês nos próximos vídeos do Dica Musical. E no link do grupo da nossa turma top mentoria 6.0. Que eu vou deixar aqui agora na descrição do vídeo. Beleza? Beijo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.